A gente vai comentar um pouco a decisão da Justiça Federal que determinou a derrubada dos perfis de Pablo Marçal. E quem conversa com a gente agora é Cacai de Almeida Castro. Oi, Cacai. Uma ótima noite a você. Seja bem-vindo ao ICL Notícias 2ª edição. Já vou lançar a pergunta, tá? Como é que a gente faz para desmontar essa narrativa de que Pablo Marçal está sendo censurado, hein, Tadinho? Olá, Roberta. Chico Sá, meu querido Leandro. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, esse é o grande drama do momento que nós vivemos, né? Nós somos capazes de ver uma grande massa, talvez a grande maioria das pessoas, alguns pensando que isso é uma espécie de censura e outros, na verdade, pouco se importando pelos excessos. O que eu fico mais impressionado é que as pessoas não veem uma medida como essa, não só com a medida correta, com a medida de justiça, mas até mesmo, eu diria, educativa, né? Eu fico muito impressionado de ver, primeiro, essa menina, Tabata, essa candidata, ela é muito lúcida, ela está tendo uma coragem enorme, até porque ela resolveu tocar num ponto tão sensível que dificilmente, eu sou advogado criminal, dificilmente você vê alguém tocando o que é na questão do crime organizado, né? Então, eu acho que o que se tem que fazer agora, e no Brasil isso acontece muito, é esperar que os tribunais superiores mantenham a decisão. Porque, veja bem, se amanhã, Roberta, essa decisão cai, é uma decisão que teve uma repercussão X, mas que parece que foi feito num ímpeto, e não é, é uma decisão fundamentada. O que nós temos que discutir é que, e se eu já discutir, já falei da tribuna do Supremo, no julgamento especificamente de uma ação direta de consolaridade, é que não existe direito absoluto. Essa basófia de que o direito absoluto, o direito à liberdade de expressão absoluto, isso é uma coisa que atenta contra a democracia. No caso concreto, nós temos uma questão extremamente séria, que é uma pessoa que não tem limites, e usa, sabe usar isso muito bem, inclusive para ganhar dinheiro, não é só para angariar votos e popularidade, não, inclusive para ganhar dinheiro, e, infelizmente, eu digo infelizmente porque se nós tivéssemos uma sociedade organizada, Chico, nós não precisaríamos recorrer ao judiciário. Isso aí causaria um certo asco à sociedade, na minha visão. Mas é o contrário. Eu tenho dito, e tenho escrito muito sobre isso, a ultradireita no mundo, não é só no Brasil, não. Eu escrevi um artigo agora, por causa da entrevista daquele Steve Benson, no 1º de julho, no New York Times, que me impressionou. Ele dizendo o fortalecimento enorme da ultradireita. Mas é a ultradireita mesmo, assim. Ele chega a falar que nós vamos ter saudade do Trump. Imagine que momento nós estamos vivendo. Chama o Trump de moderado, né, Cacá? E isso foi na semana exata. Veja bem, o que está acontecendo com o Milley na Argentina, com o Pablo Marçal no Brasil, é exatamente esse fortalecimento de um tipo de política, que diz que não é política, que prega a não política, que é a destruição de qualquer valor. Claro que o Bolsonaro foi muito importante negativamente nesse ponto, porque ele desestruturou a democracia. Se você pega cada ministério, eu participei, obviamente não participaria nunca de governo algum, mas participei da transição para poder contribuir na minha área e tal. E é impressionante como os ministérios estavam desestruturados. Inclusive, veja bem, o momento que nós estamos vivendo a questão das queimadas, é claro que nós temos que imaginar aquela fala dos ministros do Bolsonaro, que dizia que temos que aproveitar a pandemia para passar a boiada e para mudar toda a legislação pertinente à questão da preservação das florestas, das matas, dos rios e tal. Então é tudo muito grave. As pessoas, o que mais me choca é ver a quantidade de gente que acha que o abuso está em retirar, e não o abuso está em, além de cumprir a lei, fazer algo que até é profilático de alguma forma. É impedir que nós tenhamos, durante as eleições, um terreno absolutamente sem nenhum tipo de regramento. Porque se a pessoa pode fazer o que quiser, através dessas mídias sociais e tal, você evidentemente perde qualquer capacidade de haver uma melhoria na democracia. Eu queria, vocês certamente se lembram, mas as pessoas que às vezes não acompanham muito, eu não vi o debate, eu estava fora do país, mas eu vi trechos depois. Assim, a cara de indignação do Boulos, quando era provocado de uma forma baixa, agressiva, vil, é o que devia chamar a atenção para as pessoas, para dizer, olha, esse cara tem dignidade. Porque, gente, eu escrevo há 20 anos, Chico, que é difícil você debater com quem não tem ética, com quem não tem princípio, com quem não tem escrúpulo. É dificílimo. Como é que você faz? Você vai falar para a pessoa te provocar, te xingar, de baixo nível, falar que você faz isso ou aquilo, ficar com o dedo no nariz, de uma forma ensinante. Quer dizer, é muito difícil, as próprias televisões, e aí não seria absolutamente censura, tinham que ter limites na forma de estruturar o debate. Porque, veja bem, o Boulos não vai em um outro debate. Isso, no primeiro momento, é aceito por quem faz uma reflexão, como se realmente ele não pode baixar o nível. Mas, se ele não vai nos debates, e essa discussão não vai, se a tábua não tem lá a coragem que está tendo de fazer um enfrentamento, nós vamos dar um espaço enorme para o cidadão. Quer dizer, vai ter vencido a barbárie. É mais ou menos aquilo, especialmente o Chico, que eu já vi várias vezes aqui, que eu falo que aconteceu no Brasil nas últimas eleições, que era uma luta entre a democracia e a barbárie. A democracia venceu com o voto que possibilitou o restabelecimento do Estado Democrático, porém, só vai ter vencido mesmo se nós não adotarmos os métodos da barbárie, porque senão nós estaremos perdidos na essência. E é isso que essas pessoas querem, é levar à exacerbação, ao ridículo. Eu vi uma cena hoje desse padre Marçal sendo vaiado nas ruas e tal, mas assim, com um empathe absoluto. Ele sabia que ele ia fazer filmagem daquilo e ia angariar voto e dinheiro nas redes sociais. Eu acho que nós temos que saber que não existe direito absoluto e que, evidentemente, isso não é censura de forma alguma. É uma tentativa mínima de trazer para o debate, especialmente porque no Brasil os debates são uma tradição incrível, debates duas, três, quatro, cinco vezes, candidato a prefeito, candidato a presidência da República, e tem que ter regramento. Porque, você imagina, outro dia eu vi um... Eu estava vendo uns debates antigos, era delicioso de ver. Era assim, você vai ver Maluf debatendo com Brizola. Tinha brincadeira, tinha gozação, mas tinha uma certa regra, tinha uma condição de você ver. Hoje, eu vou dizer, eu fiquei, o pouco que eu vi, eu fiquei indignado pelo tanto que o Boulos foi tentativa de provocar para que ele perdesse as estribeiras ali. É necessário que tenha decisões como essa, e é mais necessário ainda que os tribunais superiores... Então, eu vou dizer, Tchau.